Silas Rosa, médico-pediatra, quer dizer, Silas foi médico-pediatra, porque hoje ele se dedica a uma outra coisa, nós vamos conversar um pouco mais aqui, mas que tem tudo a ver com pediatria. As campanhas de vacinação são as coisas mais importantes que o Brasil já fez, eu me lembro da campanha em que nós erradicamos. Eu tenho até medo de falar erradicar, porque de vez em quando você fala que erradicou uma coisa e ela volta, aí eu já não sei mais o que está acontecendo. Mas que erradicou a poliomielite. A poliomielite era um traste na vida da gente. A coisa que pai e mãe mais tinham medo na vida é que o menino pegasse a tal da paralisia infantil. Gente, é algo assim para você, é ruim, é limitante, e você ficava com o resto da vida com aquela coisa. E não tem conserto. Aconteceu, aconteceu, e somente você ter que seguir a vida com aquela sequela e mais nada. Não tinha muito o que fazer. Mas estamos falando de poliomielite. Outras aconteceram também. Mas eu vou voltar aqui um pouquinho, porque saúde e educação está lá, está dentro da Constituição. Eu acho que a Constituição de 88, apesar de ser extensa, mas ela, até por ser extensa, ela traz uma série de coisas boas. Mas oferecer a saúde e a educação de forma universal é algo para a gente aplaudir. O raio é que a gente não tem dinheiro para fazer tudo isso. E o raio é que a gente dividiu isso em três etapas. A União, lá no Ministério da Saúde, os estados, nas secretarias estaduais de saúde, e o município. Esqueceram o seguinte, que o cidadão mora no município, tem malária no município, tem cachumba no município, o médico mora no município, enfim, e aquela estrutura toda que aconteceu, ela chega aqui embaixo, num gargalo que parece a ponta do funil, ou a ponta de uma agulha por onde vai passar uma gota de vacina, por exemplo. Você quer falar a respeito desse assunto para mim? O que existe que a gente pode fazer para melhorar essa arrumação que vem lá de três etapas? Léo, eu me dedico às imunizações. De uma forma especial, desde 1974, quando eu abri a minha primeira clínica de vacinação na minha cidadezinha, lá no interior de São Paulo. Lá, toda cidade pequena tem uma cidade grande, perto de Araçatuba, 120 quilômetros. Pois bem, então até eu me lembro que eu me formei na USP, em São Paulo, e o catedrático, quando eu resolvi voltar para a minha cidade natal, falou, você é louco, porque os meus residentes jamais foram além de 200 quilômetros de São Paulo. E você está indo para uma cidade que fica lá no extremo, perto do Mato Grosso do Sul, a 600 quilômetros. Eu falei, mas infelizmente é lá que eu nasci e eu quero, é um sonho meu. E eu cheguei em Pereira Barreto e abri a primeira clínica de vacinação do interior do estado de São Paulo, nessa pequena cidade. Não havia naquela época clínica de vacinação em Ribeirão Preto, em Santos, em Campinas, em Bauru. Eu abri lá porque eu já sabia que o futuro, o futuro não, já era presente da medicina, estava nas imunizações. E vacina é uma coisa muito séria. Olha, você citou aí a erradicação da poliomielite, ela é quase que mundial. Hoje existe poliomielite apenas em dois países do mundo, Paquistão e Afeganistão. A Nigéria, que é um paizinho complicado, que vive em guerra civil, até a Nigéria conseguiu eliminar, erradicar a poliomielite. A Índia teve muito problema, mas conseguiu. O que é que erradicou a poliomielite? O programa de vacinação, no mundo inteiro. A varíola, que era uma doença terrível. Varíola era uma doença que acontecia em epidemias, que quando vinham matava 30% da população. E o que é que hoje não tem mais varíola no mundo? A que se deve isso? E nós conseguimos, no início do século XXI, eliminar o sarampo. O vírus parou de circular no Brasil. Ele voltou agora por duas razões. Primeiro, influência de pessoas que vêm de fora, como os venezuelanos, portando o vírus. E segundo, porque houve um certo relaxamento nos programas de vacinação. E quando há o relaxamento, pá. É. O Líbero Badaró dizia que o preço da liberdade é eterna vigilância. Não é verdade? É verdade. É, a gente tem que estar atento. Isso é uma regra de segurança nacional, né? E de segurança de saúde também. É. Então, eu, por isso que eu acredito muito nas imunizações. Agora, eu quero deixar patente, como eu sempre faço, na minha sala de vacina, quando eu estou atendendo alguém. Eu digo isso. Não é só aqui em público, não. Que o Programa Nacional de Imunizações do Brasil, hoje, é um dos melhores do mundo. Agora, é claro que não é perfeito. Porque o governo é uma estrutura lenta. Hoje, eu estou fazendo vacinas, como a vacina do meningococco B, que foi lançada no mercado mundial em 2016. Leva um tempo para os governos... Absorverem, né? Exato. Comprarem, entenderem o que é. Exato. Então, quer dizer, o desenvolvimento está sempre muito à frente da realidade social. Silas, há uma resistência hoje... Antes de entrar na parte dessa resistência à parte de vacina, eu queria que você falasse a respeito. Existe a possibilidade da gente mudar, de alguma forma, a estrutura de SUS e essa forma de distribuir recursos e programas no Brasil? Há essa necessidade, pelo menos eu vejo dessa forma. Não sei, como eu não sou especialista no assunto e como eu não estou presente na área da saúde o tempo todo. Há essa necessidade que eu vejo ou isso é algo que não dá para a gente conviver dessa forma? A abordagem inicial, quando você assumiu isso há minutos atrás, está absolutamente certa. É preciso municipalizar a saúde. Quer dizer, qual é o papel do Estado e da federação? É ajudar o município financeiramente e desenvolver alguns programas e coordenar essas atividades. Porque nem sempre o gestor municipal é eficiente. Então, é preciso que haja uma supervisão para falar, opa, você está pecando aqui e ali. Mas, na verdade, eu acho que o caminho é a municipalização. Toda vez que há uma concentração de recursos, ou intermediariamente no Estado, ou lá no ápice, na federação, a coisa não funciona bem. Eu vou lhe pedir um minutinho, eu vou falar de Sossíbaro, mas antes eu quero dizer uma coisa que eu ouvi. Quando a gente conversa todos os dias com uma pessoa, de vez em quando você ouve umas coisas que a forma pode não ser a perfeita, mas a ideia às vezes é. Então, eu desprezo muito a forma e vou utilizar um recurso que eu vi de alguém aqui, que eu não vou me lembrar também quem foi, que diz o seguinte. Que o dinheiro, quando sai de Brasília, para vir para o município, é como uma pedra de gelo que você coloca em cima de um jumento. Na hora que chega, se chegar o jumento, já não tem mais gelo. É exatamente isso. Eu vou falar de Sossíbaro. Pensou em material escolar ou material para escritório? Pensou em Sossíbaro, uma loja completa onde você encontra de tudo em artigos de papelaria. E olha, chegaram várias opções em canetas. Tem para todos os gostos, uma mais bonita que a outra. E também está chegando a hora de renovar o material escolar. Então, vem para a Sossíbaro. Aqui você encontra papel A4, a resma, por apenas R$ 23,00. E também várias opções em mochilas com preços variados. Na Sossíbaro, também tem várias opções em utilidades domésticas. E não podemos esquecer do Shopping da Saúde, que atende a área hospitalar, clínicas e estéticas. E atenção, porque tem produtos com desconto. Meias compressivas com 15% de desconto. E também toda a linha ortopédica com 15% de desconto. Vem fazer economia hoje mesmo aqui na Sossíbaro, que está localizada na rua Rafael Vaz e Silva, com Tabajara, número 3091. Telefone para mais informações, 3211-7700. A Sossíbaro está esperando você. Vem para cá. Silas Rosa é o meu convidado de olho. Silas é o médico pediatra. Mas, como sempre, médicos não são somente aquelas pessoas que pegam lá uma ressonância magnética e dizem, olha, está dizendo aqui que é isso e isso. Não, tem uma coisa que é mais importante do que isso, que é a mão do médico. Aliás, vocês usam esse termo, né? O fulano tem a mão, tem uma mão boa. A mão é porque é com a mão que ele apalpa. É a mão que faz ele sentir como é que estão os órgãos ali assim. Está com a barriga grande? Tem que ir lá apertar a barriga para saber o que é, o que é que tem lá dentro. E o primeiro sentimento é aquele, é com a mão mesmo, né? E isso é a humanização, né Silas? Essa história de mão, eu queria lembrar que um dos políticos do Nordeste, que é médico, é o Monsanta. Monsanta, é verdade. Porque ele era um ótimo médico. Figuraça, né? Não sei, não acompanhei a atuação dele como político, mas como médico eu tenho informações de que era um ótimo médico. Olha, como político, a informação que eu tenho era o seguinte, que ele era, não, eu via, né? Ele era histriônico. Agora, era um homem estudioso. Na hora que não estava ali agarrado com alguma coisa, sempre estava com o livro na mão. Quando não tinha um outro, a Bíblia, sempre presente na sua vida, e outros livros. Lia de tudo, de esquerda, de direita, de tudo. E era uma figuraça. Era uma daquelas pessoas, meu tipo inesquecível, como diziam as seleções do Hider e Daggers. Era mais ou menos assim. Vou voltar aqui para essa questão das imunizações. No mundo inteiro existe uma resistência a algumas vacinas. Em alguns países. Por incrível que pareça, Estados Unidos. O pessoal não quer tomar vacina contra isso, contra aquilo. E por motivos que vão de religiosos até a simples crença de que está tomando uma coisa que é ruim. Por favor, está aí contigo. É. Na verdade, esse é um evento mundial. Que afeta muito mais os países desenvolvidos que os países subdesenvolvidos. Nós temos isso no Brasil? Nós temos. Mas em uma escala muito menor do que, por exemplo, você citou os Estados Unidos. Na verdade, eu acho que modismos e extremismos são coisas difíceis de controlar. Não é verdade? De uma hora para outra alguém fala, não, mas ninguém sabe direito qual é a consequência final de prevenir todas essas doenças, aumentando a imunidade. Hoje, isso será que não tem outros efeitos? E aí a imaginação vai longe. Porque, na verdade, como eu disse, é impossível não ver o benefício das vacinas. Está certo? Você citou, agora há pouco, quando a gente estava conversando antes dessa entrevista, citou o sarampo. Alguém pode falar, ah, o sarampo está voltando. Está voltando por negligência nossa e por influências estranhas. Hoje começou lá em São Paulo a vacinação em massa contra sarampo. Quando eu me formei, Léo, em 72, o sarampo era a terceira causa de morte de criança no Brasil. Não é falar, ah, sarampo é umas erupçõezinhas na pele. Não. O sarampo, com frequência, principalmente para as crianças de um extrato social inferior, que tem uma alimentação deficiente, era uma doença fatal, tanto que era a terceira causa de morte no Brasil. E nós passamos muitos anos sem ter sarampo no Brasil. A que se deve isso? A vacina. A nenhum outro fato. Então, eu acho que quem pensar nos benefícios da vacina, não pode entrar nessa de... De resistir. De resistir. Bom, doutor Silas, a maioria das pessoas, quando falam a respeito de... Quando tem resistência à vacina, nós vamos falar sobre a resistência de ordem religiosa, inclusive, mas a primeira é a desinformação. A vacina é feita do vírus. Então, de que adianta eu colocar o vírus para que eu não tenha o outro vírus? Isso é maluquice, isso não vai funcionar, isso aqui vai me fazer mal. Existe essa linha de raciocínio. De raciocínio não, porque... Entre raciocínio e estupidez é um abismo, né? Mas existe essa linha. Eu queria que você falasse a respeito dela, mas antes eu quero falar a respeito de Porto Farma. A Porto Farma é a mais barata e com o melhor atendimento. Não perca tempo e nem dinheiro. Venha já conferir essas ofertas. Olha só. A Porto Farma também faz aferição de pressão, teste de glicemia, teste de preimpedância e muito mais. Tem quatro lojas para melhor te atender, viu? Tem Porto Farma na Avenida Calama com a Rua Andréia, Porto Farma na Mamoré com Rio de Janeiro, aberta 24 horas e duas em Candeias do Jamari. Na Porto Farma você ainda pega o seu medicamento de graça para hipertensão e diabetes pelo programa do Governo Federal Farmácia Popular. Não perca tempo nem dinheiro. Porto Farma, há 10 anos servindo você. Porto Farma, há 10 anos servindo você.